Sejamos todos bem-vindos a esse momento de reflexão. Nesse momento acolhemos a todos, irmãs servas de Maria Imaculada, nossas diretoras, coordenadoras, professores e colaboradores da Imaculada Rede Educação. Todos que estão em comunhão conosco e nos acompanham nesse momento de formação. Esse momento de formação tem como objetivo refletirmos e vivenciarmos o nosso dia a dia como podemos fortalecer os vínculos institucionais à luz do carisma da congregação das irmãs servas de Maria Imaculada impulsionados pela inspiração da identidade e missão da escola católica. Acreditamos que para trilharmos os mesmos caminhos e objetivos da nossa bem-aventurada irmã Josapata e continuarmos no mesmo fascínio é necessário entender, adentrar, internalizar a mística e os ideais vivenciados por ela para seguirmos apostando como cristãos na vida plena para todos. Sabemos que as comunidades educativas da Imaculada Rede Educação podem oferecer ao mundo de hoje um jeito de ser e viver que tenha sentido, numa permanente busca que responda aos desafios do presente e ao projeto que Deus quer para toda a humanidade. Continuar o caminho da bem-aventurada irmã Josapata é tornar atual o carisma, que é especialmente a compreensão e efetivação, é ser uma religiosa, um educador, um colaborador, um aluno inserido na sua filosofia e missão hoje. Nossa missão é sentirmos-nos inseridos no carisma e sermos propagadores e conscientizarmos os nossos alunos a mostrar qual é a nossa missão aqui hoje. Fazer parte da Imaculada Rede Educação é buscar a vivência e o espírito de comunhão que nos une e funciona na missão educativa. Hoje, mais que nunca, somos convidados a colocarmos-nos a serviço do reino de Deus, na perspectiva vivenciada pela bem-aventurada irmã Josapata, onde exige que cada um e a comunidade educativa sejam protagonistas a serviço das crianças, adolescentes e jovens. Hoje, somos chamados a dar continuidade a esta missão. E para dar continuidade a esse nosso momento de formação, convido a Célia Bittencourt para fazer uso da palavra. Boa noite, irmã. Boa noite. Bem-vindos todos e todas. Com alegria que nos encontramos nesse momento de reflexão no carisma que anima a Imaculada Rede de Educação da Congregação das Segundas Servas de Maria Imaculada. Agradecemos muito esse espaço de troca, de convivência, de aprofundamento de todos, todo o carisma, toda a verdade, toda a conquista, toda a entrega da irmã Josapata. Pedimos que a graça do Espírito Santo esteja sobre todos nós e a benção da fundadora esteja sobre nossas atividades, nos conduzindo para o bem, para a fé, para a fortaleza, para a resiliência e um movimento constante para um mundo mais justo e uma realidade mais equitativa por meio de nossa saúde educadora. E, para fazer a acolhida orante, gostaríamos de receber o coordenador do Integra Confessionais, o setor específico para atendimento das escolas confessionais católicas da FTD Educação. Professor Vitor Divino, seja bem-vindo. Oi, Célia. Muito obrigado. Obrigado, irmã Marli, por essa oportunidade de podermos compartilhar. De certa maneira, nós comungamos juntos com vocês neste momento tão importante, porque ele é um momento de revisitação, a fonte do carisma das irmãs servas de Maria Imaculada. E me sinto aqui bastante feliz. E já quero dizer a todos, dar a minha saudação de paz, essa paz que grita dentro do nosso coração, num momento onde a paz do mundo, a paz das pessoas anda tão ameaçada. Então, com esse sentimento, eu quero desejar aí um bom encontro a todos, desejar uma noite diferente e que possamos beber daquilo que foi reservado e preparado com tanto carinho para todos. Eu tenho aqui agora um momento, que é um breve momento orante. Eu espero que a tela esteja já aparecendo. Uma breve fala sobre o propósito do Conectando Redes para a FTD. O Conectando Redes é uma proposta de conectar a rede imaculada de educação numa conexão diferente, que vai além da conexão remota. É uma conexão através do carisma das irmãs servas de Maria Imaculada. Então, o tempo todo, nós vamos falar de educação, nós vamos tratar de questões da nossa missão educativa, mas sempre iluminados pelo carisma específico para a rede imaculada de educação. Então, o propósito é esse, que é de fortalecer a identidade confessional frente a tantos desafios, de tantas situações que contrapõem a nossa missão educativa. Eu quero trazer aqui neste momento orante a missão das irmãs servas de Maria Imaculada. Em 1911, elas chegaram aqui no Brasil com uma missão de cuidar, de acolher especificamente o povo ucraniano que estava aqui no Brasil, servir a esses imigrantes em suas necessidades. Eu gostaria que você trouxesse ao coração isso neste momento e olhar para esta bandeira manchada de sangue. Tantas vidas sendo ceifadas quando poderíamos todos estarmos proclamando e vivenciando a paz. Me parece que neste momento, o mesmo movimento que as irmãs fizeram em 1911, quando chegaram aqui no Brasil, com esta missão de cuidar dos imigrantes, me parece que a missão, neste exato momento, ela se inverte, porque ela olha agora de onde elas chegaram, de tudo o que fizeram, de toda a missão realizada, de todo acolhimento e cuidado com o imigrante ucraniano e agora olha daqui para lá, para a Ucrânia. Eu gostaria que você, neste momento, contemplando esta cena desta bandeira e olhando para a missão das irmãs servas de Maria Imaculada e que nos unamos a esta missão, naquilo que nós podemos fazer, além das nossas contribuições que muitos de nós estamos fazendo, a uma contribuição muito importante, que é a contribuição da oração, do desejo de que a paz se restabeleça entre os nossos irmãos e irmãs ucranianos. Eu chamo, neste momento, 30 segundos de silêncio, que você visualize, que você se transporte, neste momento para a Ucrânia, mas se transporte para as casas das famílias, para aquelas pessoas que ficaram e tiveram que se... os homens que ficaram e que tiveram que enviar as suas famílias para fora, sem saber onde é que eles estão. eu gostaria que você pensasse e fizesse a sua oração, a sua prece neste momento, para que esta paz seja reestabelecida. A missão das irmãs, é educar o coração do povo e evangelizar onde houver maior necessidade. E neste momento, a maior necessidade é o consolo dos refugiados e a paz e a proteção àqueles que permanecem na Ucrânia. O Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão não vence, não, para roubar, para matar e para destruir. Fiquemos um pouco aqui para entender o que isso significa. O ladrão é o mal, o ladrão é o inimigo da paz, que só tem a intenção de roubar a vida, de matar, de destruir aquilo que Deus criou com tanta intencionalidade e que ele disse que é a sua imagem e semelhança, o ser humano. mas ele veio para que tenhamos vida e que a tenhamos com abundância, que a tenhamos com fartura. E esse que veio para nos dar vida, para nos dar a plena paz, é a ele que recorremos neste momento, é diante dele que unimos a nossa fé, que unimos as nossas mãos, os nossos desejos, as nossas intencionalidades orantes para que haja paz entre os nossos irmãos e irmãs ucranianos e que haja paz no mundo. E com esse sentimento orante de unirmos a nossa missão com a raiz missionária das irmãs servas de Maria Imaculada, é que nós da FTD Educação desejamos um bom encontro a todos. Muito obrigada, Vítor, pelas palavras e pela reflexão. Você trouxe todo o povo ucraniano e eu gostaria de colocar também todo o povo russo que, independente das escolhas feitas pelos donos do poder, também sofrem, também perdem quantos filhos. Então, que realmente possam mandar boas energias, que possamos pensar e mandar paz, que a gente consiga fazer com que, de fato, esse tempo de provação acabe, que a paz volte a reinar. Muito obrigada, Vítor. Muito obrigada a todos que acompanharam essa reflexão e essa oração e fizeram pelos nossos irmãos que sofrem, independente se ucranianos, se russos, se sírios, se o povo da África que também vive em constantes lutas, constantes guerras. Que a paz de Deus esteja conosco e que a vida seja em abundância. Sabe, pessoal, mas não é só o Vítor que acolhe a família imaculada aqui hoje, não. Mesmo que virtualmente a gente não pode trazer todo mundo para cá, né? Nós gostaríamos de apresentar, nos apresentar, enquanto instituição confissional católica. Também temos um carisma e queremos, então, convidá-los a acompanhar o nosso vídeo institucional, trazer as pessoas que nos acompanham todos os dias também por aqui. Por favor, Débora. Imagine um mundo onde você possa contar com gente que se dedica a fazer o seu mundo melhor. Pessoas que te compreendem porque compartilham com você os mesmos ideais e a mesma missão. Pessoas que pensam além, por você e que estão sempre atentas aos novos ventos, às mudanças inevitáveis, às estações que se sucedem, os engenhos do tempo. Pessoas que caminham ao seu lado, mesmo quando o mundo impõe novas inesperadas barreiras. Essa gente parceira, flexível e humana, atende por um nome. FTD Educação. Conte com a gente. Conte com a gente sempre. E é assim mesmo. Isso não é um material institucional, é aquilo que a gente sente, para quem está aí conosco nesse trabalho, porque são pessoas orgulhosas, são orgulhosos representantes de uma equipe de profissionais apaixonados por educação há 120 anos. Nessa semana, comemoramos, e que levam adiante o carisma recebido por Marcelino Chapanhar a favor da educação. É um sonho presente aqui no Brasil, por Marcelino há mais de dois séculos, aqui no Brasil, há 120 anos. E é por acreditarmos verdadeiramente que a educação muda o mundo, que a nossa função cotidiana muda o mundo, e em especial que a educação confissional católica muda muito mais o mundo, é que nós temos a alegria de convidar para participar conosco o professor Antônio Boing. Bem-vindo, professor. O professor é licenciado em filosofia, é bacharel em teologia, é mestre em teologia dogmática, com foco em misciologia, é doutor em ciências da religião, é da área de ciências sociais e religião, a formação em psicodrama e sociodrama, e coordenador do curso de pós-graduação no Centro Universitário São Camilo, formador e ouvidor do Colégio Santo Américo, é consultor da Editora FTD, é assessor de várias instituições educacionais e religiosas. A sua função hoje, professor, será de nos lembrar sobre o carisma da Imaculada Rede da Educação, nos provocando a avaliar nossas ações na perpetuação daquilo que foi revelado à fundadora. De que modo, de verdade, cada um de nós, professores, funcionários, famílias, colaboradores, irmãs, de que modo nós estamos transformando o mundo à vida dos nossos alunos? Bem-vindo, professor. Esse é o seu espaço de fala. Ok, gente. Só organizar um pouquinho aqui. Tudo bem? Débora, está tudo bem? Sim, professor, está ok. Está ok? Então, está já. pessoal, uma boa tarde a vocês, uma boa noite. Para mim, é uma alegria muito grande estar novamente com vocês, com a Imaculada Rede de Educação. Eu queria, no início, saudar que muitas de vocês, muitos educadores, muitas irmãs, muitas famílias de descendência ucranianas, como o Vitor Divino nos ajudou muito a refletir aí. E a gente não pode deixar de lembrar desse povo sofrido, quando vai trabalhar um carisma de uma congregação que nasceu em terras ucranianas. Então, nós fazemos solidários também com as famílias de vocês, quem tem na matriz, isso pega, como o Vitor Divino bem nos colocou, nos afeta a todos. Porque qualquer ação contra o ser humano é uma ação contra Deus. Então, pedimos que, nessa noite, possamos sair mais fortalecidos na defesa da paz. O tema proposto, fortalecendo a identidade confissional diante dos desafios e perspectivas atuais da educação católica. Nós já tivemos um encontro em 2020 que falamos do carisma, então, hoje queremos retomar essa temática sem repetir o que lá refletimos na ocasião, há dois anos atrás, mais avançar na reflexão de qual é o nosso compromisso para fortalecer a Imaculada Rede de Educação que tem feito tanto bem, que continua fazendo, e que a congregação tem feito na história, desde o seu nascimento, desde a chegada ao Brasil, em 1911. Então, nós vamos fazer essa trajetória agora inspirados na missão também da FTD, que é apoiar a sua, que é apoiar da Imaculada Rede de Educação, e a gente começa, eu estava pensando na fala com vocês, lembrando do João 23, hoje São João 23, quando num tempo também de certa incertezas, inseguranças, a igreja um pouco alheia ou bastante alheia aos problemas do povo, ele dizia para os bispos, bastante receosos, aos padres, às congregações, ao povo, nenhum medo, o senhor está presente, um novo tempo começou. e é isso que a gente espera, que nós possamos começar um novo tempo, que possamos escapar das garras de alguns psicopatas espalhados pelo mundo, que ainda tentam contra a vida de mulheres, de crianças, de pessoas que têm uma outra opção de sexualidade, atentos contra os povos indígenas, os povos negros, os povos que não, como no caso da Ucrânia, que não detêm uma arma nuclear e, por isso, os outros se arrogam no direito de poder invadir, destruir, soltar bombas sobre crianças, mulheres, homens. Então, nós somos chamados a não termos medo. E o Papa nos chama, o Papa Francisco, para um pacto global proposto para a educação. É uma iniciativa que visa unir o globo todo. Por isso, o pacto está muito afinado com tudo aquilo que o Papa Francisco tem dito desde o seu pontificado, desde o seu tempo como padre, como bispo, como seminarista, na Argentina, a defesa incondicional da educação. E ele está convencido e nós também de que o mundo será diferente, será mais justo se nós apostarmos na educação. E aí, quando nós olhamos um pouco a trajetória pedagógica de Francisco, quando ele lança a Evangelho Gaudium, que é muito provocativa para uma igreja em saída, e nós já falamos tantas vezes de uma escola em saída, e ele tem insistido tanto nisso até chamar para o pacto, e os bispos do Brasil muito sabiamente colocaram a campanha da fraternidade deste ano em torno desta temática, para se juntar ao pacto. E aí, é claro que nós precisamos, sem dúvida, gente, como o Papa Francisco fala na Evangelho Gaudium, sejam ousados e criativos para repensar os objetivos, as estruturas, os estilos e os métodos evangelizadores das suas comunidades. Para isso, ele alerta, concentrar-se no essencial, no que é mais belo, mais importante, mais atraente, e ao mesmo tempo mais necessário. Gente, esse é um debate muito importante hoje, quando há uma confusão entre desejo e necessidade. A mídia, o tempo todo, procura nos convencer de aquilo que é da esfera do desejo como se fosse necessidade. E o Papa nos alerta, vamos ao essencial, não ficar pelo supérfluo, pela beirada, por aquilo que é efetivamente necessário. O que que é necessário para nós hoje? Aí, é claro que nós precisamos fazer um caminho para atingir a escola que nós sonhamos, a comunidade que nós sonhamos, o país em paz que nós sonhamos, o mundo em paz que nós sonhamos, nós devemos estabelecer trajetos, itinerários, e no nosso caso, na escola, currículos, ou currículos e assumir uma responsabilidade que uma parte é individual, a outra é grupal, a outra é institucional e a outra é social. Se nós não assumirmos esse itinerário ou ajudarmos a construir, assumindo a responsabilidade, nós não alcançaremos as comunidades que nós sonhamos, ou a sociedade que nós sonhamos, a escola que nós sonhamos, o ser humano que nós sonhamos. E aí é muito importante a gente buscar da riqueza, do carisma, da congregação, mas também trazer para o presente os nossos sonhos em ação, reflexão, reflexão, ação permanente. Assumindo responsabilidade é que nós avançaremos num caminho, num itinerário, num trajeto, rumo àquilo que nós sonhamos para nós, para nossas famílias, como eu disse, para nossas escolas, para nossa sociedade. E aí é muito importante resgatar a riqueza histórica. Se nós temos que a identidade das nossas escolas e da Imaculada Rede de Educação tem uma identidade cristã católica, com seus fundamentos no evangelho e nos documentos da igreja, no carisma da irmã Josafata, como já foi dito, por os padres que ajudaram na inspiração, pela tradição da congregação, pela Imaculada Rede de Educação, que tem seus documentos, tem seus projetos, tem suas elaborações que reatualizam o carisma. Isso é de forma permanente e nós precisamos seguir fazendo. e cada um de vocês, dos 160 que estão nos acompanhando agora nessa reflexão, como nós reatualizarmos esse carisma somando com a identidade cristã católica, porque é disso que nasce o projeto educativo pastoral e a função social de educar. Vejam, da soma da identidade, do carisma, nasce a missão. Para exercer uma função na sociedade, desde que a congregação é fundada na Ucrânia, depois da vinda para o Brasil, estava muito claro que é formar pessoas, formar crianças, formar jovens, formar as famílias, quer dizer, cumprir um papel social. E aí nós precisamos olhar o processo. Eu estava pesquisando outro dia e vi uma pesquisadora, uma psicóloga americana da Universidade de Stanford. Ela pesquisou uma escola em Chicago que não dava o conceito de nota. e ela percebeu que no momento que o conceito era ainda não. E aí ela usa essa reflexão para dizer quanto mais nós usarmos o ainda não, isso exerce um poder fabulosíssimo. Ainda não vivemos o carisma ou não vive o carisma ainda. Não consegue fazer tal coisa ainda. Não sabe determinados conhecimentos ainda. Não viu certas coisas ainda. Não atingiu a meta ainda. Não crê ainda. Não vive o carisma ainda. e aí ela diz que nós precisamos banir o agora, a mente fixa, porque nós sempre estamos a caminho, por isso ainda não somos. Só Deus já é. Quando ele se apresenta no êxodo, ele diz eu sou aquele que é. Ou eu sou aquele que sou. Em alguns momentos ele vai dizer, eu sou aquele que serei no meio de vocês, por isso vou montar uma tenda no meio de vocês. Mesmo Deus que já é, não está fixo. Porque, como diz o livro do Apocalipse, ele quer montar uma tenda. e aí, para nós, gente, o grande desafio, porque muitas vezes a gente fala, não, não sei, não sei fazer tal coisa, não sei fazer um, sei lá, um bolo, um pão, não sei resolver tal problema. Eu falo, bom, nós precisamos acrescentar um ainda. Não sei resolver ainda. Não sei fazer tal coisa ainda, porque isso é de um poder tremendo. Nós, muitas vezes, na forma de nos tratarmos, é muito no agora, no pronto, no estático, no fixo, na mente enrijecida, fundamentalista, sectária, totalitária. E são esses que soltam bombas sobre os outros. São as mentes fixas, as mentes que se acham prontas as mentes que se acham que são as defensoras do bem e os outros são do mal. Então, vamos soltar uma bomba sobre eles. Esse esquema é extremamente danoso, porque ele é psicopata. Ele se alegra com a morte do outro. A mente fixa se alegra quando consegue destruir aquele que ele julga ser os hereges. Julga-se, não que são. Então, precisamos, gente, cuidar, porque a Imaculada Rede de Educação está muito clara, algumas coisas já foram faladas no início pela irmã Marli, o divino trazendo, a Célia, que todo o carisma está fundamentado na pedagogia de Jesus. Uma pedagogia que olha para o outro, uma pedagogia focada no coração, como nós já vimos na introdução, uma espiritualidade fortíssima mariana, que é da escuta, do serviço, da obediência, da fé, do silêncio, do exemplo. Por isso, a rede visa educar o coração do educando dentro de valores evangélicos baseados na pedagogia de Jesus. Cristo Mestre, o grande pedagogo e libertador e inspirando-se em Maria, mãe e modelo de vida do educador. Gente, vocês leigos, vocês irmãs, para todos nós aqui também da FTD, só essa frase daria um retiro de uma semana. Educar o coração. Muitos autores trabalham a diferença entre educar e ensinar. Vocês colocaram a palavra educar. Ensinar precisa saber, mas educar precisa ser. não se educa sem ser. Então, para educar o coração, precisa ter um coração bondoso, pautado na pedagogia de Jesus, inspirando-se em Maria no modelo de vida. por isso que a imaculada rede de educação educa para a vida. Contribuindo para a formação integral de pessoas que cultivem a espiritualidade e pratiquem a solidariedade. Respeite os valores humanos e cristãos nas ações cotidianas, sendo promotoras da justiça, da paz, da inclusão e do empreendedorismo conscientes de seus deveres e direitos, protagonizando a autonomia e a responsabilidade socioambiental. Veja que maravilha, gente, olha quanta sabedoria nisso. Essa responsabilidade, esse protagonismo, o empreendedorismo, o divino nos dizia e também a importância da paz, da justiça, da inclusão. A irmã Maria mencionava do carisma, por que que nasce? Então, vejam que tem uma responsabilidade, porque a missão é educar o ser humano para a comunidade, com o coração aberto para a vida, a justiça e a fraternidade, integrando a pessoa na sociedade em que vive numa tríplice dimensão, com Deus, com os homens e com a natureza, preparando-o para uma vivência de fé cristã, para o respeito e liberdade do outro, para o espírito de responsabilidade e solidariedade. Volta aí, missão de educar para a comunidade, essa ideia do conjunto, do coletivo, nós estamos aqui de pessoas de diferentes lugares, diferentes cidades, diferentes escolas, mas juntos, criando uma sinergia, porque juntos nós somos muito maiores do que a soma das individualidades para reforzarmos. Se ainda não temos pais, mas nós vamos chegar lá. Se a paz não existe, a paz não existe ainda, mas ela vai existir. O respeito ao ser humano não existe ainda, mas vai existir. O carisma congregacional, o compromisso da rede de educar, talvez não esteja acontecendo, mas um dia vai acontecer, porque ainda estamos a caminho, ainda estamos em processo, ainda estamos em formação, como dizia Santo Agostinho, meu coração não descansa até que repouse em ti. Que a gente não descansa enquanto nós temos essa possibilidade de construir esse ainda no processo da história para fazer o quê? Evangelizar, educar, educar, evangelizar, ser uma boa notícia e enfeitar o destino dos alunos. Encantar o destino dos alunos, embelezar a vida do outro. Que bom, né, se as nossas ações embelezassem, colocassem abereços no coração dos nossos alunos, dos nossos educadores, das nossas famílias e não os restos que nós vemos do caso da invasão da Rússia na Ucrânia. Que embelezamento é esse? É inverter essa ordem para que a gente possa enfeitar. Como que vai enfeitar o destino de milhões de pessoas que deixam suas terras, de quantos milhares perdem a sua vida ou tiram a sua vida porque perderam a esperança? Então, gente, somos chamados a enfeitar, encantar, envolver, encantar o outro. E aí, depois dessa pequena introdução, eu gostaria de, no pouco tempo que nós temos, fazer três passos com vocês. Olhar alguns desafios ainda da sociedade, escutar, e eu vou fazer uma pequena ligação com a campanha da fraternidade. Não vou trabalhar aqui esse exaustivo tema porque vocês com certeza já estudaram, estão trabalhando a campanha da fraternidade na escola, nas escolas, desculpa, mas pegar a chave que tem lá do escutar. As campanhas anteriores trabalhavam ver, julgar e agir. Esta está trabalhando escutar, discernir e agir. então, primeiro, alguns desafios, depois a missão educativa, discernir e perspectivas atuais para a educação católica, para a imaculada rede de educação, agir. Então, no primeiro ponto, desculpa, alguns desafios. a campanha da fraternidade diz que escutar. Fala com sabedoria, ensina com amor. O cartaz é muito significativo porque, para entender a mulher que estava prestes a ser apedrejada pelos homens, pela regra machista, Jesus se abaixa, se inclina e a mulher também se inclina. Para entendermos certas coisas, precisamos nos abaixar. porque escutar é mais do que ouvir. Supõe proximidade, exige encontro, compromete, é condição para relacionar-se, é exigência para falar com sabedoria e ensinar com amor. É ponto de partida para compreender, problematizar e transformar a realidade. que realidade? A realidade que nos fala. Nos fala através dos acontecimentos, das tendências, das tensões sociais, das ações e demonstrações de solidariedade, dos avanços e recursos. A realidade nos fala. A realidade de guerra no mundo hoje, a realidade do desemprego a realidade da corrupção, a realidade da fome, a realidade da contaminação dos povos ribeirinhos com mercúrio, a devastação da Amazônia e assim sucessivamente, realidade dura, aonde tem recuos, também nos fala, mas os sinais dos tempos também nos falam. E aí nós perguntamos, bom, gente, qual é a verdade? O que que está acontecendo? Por onde é que eu olho? Qual é a minha lente? Como que eu estou olhando esta realidade que nos fala? Como é que eu estou olhando para ela? aí vale a historinha, com certeza vocês conhecem, dos seis sábios cegos, que foram chamados para discernir e explicar o que era um elefante. Aí os seis sábios ficam estacionados na parte que tocaram do elefante. é claro que, que a explicação ela é relativa, ela não é total, porque para enxergar a explicação da totalidade é necessário conversar com o outro, dialogar com o outro, se perguntar onde estou, o que procuro, o que toco, o que vejo, o que pretendo, quem está com a verdade? Nesse caso, nenhum. Mas, se for estabelecer um diálogo, uma conversa, há um passo significativo em direção à verdade. Se cada um fica com a sua verdade, sem dúvida, as coisas vão mudando profundamente, radicalmente, e nós ficamos com muita dificuldade de compreender essas mudanças que são muito rápidas, que são organizadas cada vez mais a curto prazo. E aí, resulta num fundamentalismo, ou nos fundamentalismos. O Papa, quando lançou o Pacto Global pela Educação, chamando toda a humanidade para esse Pacto, ele fala da egolatria, o meu ego idolatrizado. Quem tem o seu ego idolatrizado, ou muito expandido, ele não consegue ver outras perspectivas de vida, a não ser a sua. por isso torna-se fundamentalista. Só tem a si mesmo como referência, se julga portador da verdade e chega a uma autoglorificação. Como é duro trabalhar com gente que se autoglorifica, gente que se julga ser dona da verdade, porque elas rejeitam todo o diálogo, como está aí no slide. Quem se julga dono da verdade busca hereges, culpados, cria inimigos. como nós estamos vendo toda a liderança russa, não povo russo, inventaram um inimigo para o povo russo. Isso resulta de uma autoglorificação, de julgar-se dono da verdade, a ter a si mesmo como autorreferência e ter um ego inflamado, idolatrizado. E quando o ego está muito inflamado, falta eu, falta identidade, falta contato consigo mesmo. Por isso, não há sensibilidade diante da morte do outro. Quem não tem eu e envolve o seu ego, a sua pseudo-identidade, com a autoglorificação, não tem o senso moral, por isso não tem peso de consciência. Dorme tranquilo, mesmo que durante o dia ou durante a noite tenha assassinado milhares de pessoas. Mesmo que tenha feito pessoas perderem suas terras, ter as águas contaminadas, terem suas casas bombardeadas, infelizmente, por falta do senso moral, essas pessoas dormem no seu leito psicopata, dormem envolto com a sua idolatria. E nós sabemos que na tradição judaica cristã, toda idolatria nos impede de caminhar. Todo fundamentalismo gera morte. Toda idolatria gera morte porque ela impede um caminhar. As pessoas idólatras não caminham em direção àquela comunidade sonhada que eu disse, que precisa de um trajeto, de um caminho, de um itinerário, de um currículo. porque o tempo todo estão voltados para criar inimigos, para buscar culpados sobre os quais atirarem as suas desgraças. Então, gente, isso vai criando uma pobreza intelectual, afetiva e espiritual que, num outro encontro, em 2020, nós desenvolvemos um pouco mais essa reflexão. pobreza intelectual porque não se abre para outros saberes, pobreza afetiva porque não tem sentimento, não tem solidariedade, pobreza espiritual porque há uma idolatrização de si mesmo. E aí nós temos, gente, muita tranqueira espiritual. Muito uso da Bíblia para legitimar corrupções, para enganar o outro, para ludibriar o outro, para saquear os bens do outro, para roubar a consciência dos outros. Quando o Papa João Paulo II, em 1982, esteve na Bolívia, o líder indígena fazendo discurso, depois devolve a Bíblia para o Papa e diz, leva de volta essa Bíblia porque ela tem servido para engessar, para criar desunião entre nossos povos, para criar violência entre nossos povos. Então, vejam, a mesma parte espiritual que pode ser utilizada para alavancar a vida, ela pode, a mesma fonte bíblica pode ser utilizada para engessar o outro, para amordaçar o outro. E aí, quando o líder indígena devolve a Bíblia para o Papa, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, chorou. Porque pena, né? Pena que a palavra de Deus, que deveria ser para libertar, que deveria nos impulsionar para a libertação rumo a uma terra prometida, a comunidade sonhada, muitas vezes ela engessa e conduz a pessoa à morte. conduz a pessoa à autodestruição ou ser vítima da destruição do outro. E aí, os fundamentalismos, os extremos, são muito ruins. Nós temos que superar os extremos, porque eles comprometem a vida, seja do 8 ou 80, ou seja, especialmente, da onipotência e da impotência. todo líder onipotente quer um povo impotente. Todo líder totalitário, toda instituição totalitária, ela quer um povo submisso, no cabresto, ser conduzido. Esses dois extremos, gente, são muito ruins. imagina aí, a gente brincando de gangorra. Para que alguém esteja no alto, o outro tem que estar mais baixo. Mas é uma ilusão, veja nessa imagem. porque aquele que está embaixo, de repente, está em cima, inverte. Os dois são frágeis. Os dois extremos guardam uma fragilidade. Líderes onipotentes buscam manipular o povo para mantê-los na impotência. Os dois extremos não mudam, não melhoram o mundo, não melhoram a realidade. O que muda não são os extremos. Porque se alguém sair fora, o outro despenca. Porque os dois são frágeis. O que muda a realidade é buscar um certo equilíbrio. Às vezes, eu não toco o chão, mas dali um pouco eu toco novamente o chão. E o que que cria isso, gente? É a responsabilidade. A impotência é marcada pela culpa, não muda. Quem está sobrecarregado só de culpa, não muda. O que muda é o senso moral, a consciência de responsabilidade, a consciência de querer ser melhor, a consciência de que ainda não é bom, mas pode ser. Essa consciência do ainda nos remete que há responsabilidade. O onipotente também não quer mudar. Porque se ele se julga ser no lugar dos deuses, pra que mudar? Se dá bom assim? Veja, gente, os dois extremos não mudam a realidade. Única mudança vem pela responsabilidade. Responsabilizar-se pelos atos, responsabilizar-se pelos rumos da instituição, responsabilizar-se pela Imaculada Rede de Educação, responsabilizar-se pela congregação, pela família, responsabilizar-se pela guerra no mundo, pela contaminação que existe. Por quê? Porque sociedades com instituições frágeis comprometem a dignidade humana. É o que a gente tem visto. Instituições frágeis, alguém manda, alguém impõe, e nós vivemos isso no nosso país também, uma tentativa permanente de deslegitimar as instituições, de sucatear as instituições, e o sucateamento das instituições, não só do MEC, mas das outras instituições, comprometem a dignidade humana. Porque, para nós mudarmos, nós precisamos das instituições. Por isso a importância do carisma, por isso a importância da rede, por isso a importância da congregação, de ter esse projeto, de estar firme, de levar avante, como as irmãs têm feito na história, as irmãs servas de Maria Imaculada. Fizeram, desde a fundação, na Ucrânia, chegada no Brasil, e continuam fazendo. Nós precisamos de instituições fortes. se conectando, conectando redes, FTD, Integra, Imaculada Rede de Educação, Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada, Anex, CRB, CNBB, ONGs, precisamos de instituições fortes, gente. Não podemos, nas nossas escolas, ficar dando um tiro no pé, quando não é na própria cabeça. Tem gente que dá um tiro na própria cabeça, né? Porque sucateia as instituições aonde trabalha. Nós precisamos ser defensores das instituições. Claro, entendendo que todas elas são mediações. Há serviço de um bem maior que, para nós, é o reino de Deus. mas precisamos delas para viver a nossa missão educativa, para conduzir, para direcionar, como a palavra diz, edutere, ex, para fora, sair, dutere, conduzir, levar, impulsionar, educar, conduzir, direcionar, experiência, né? Sair, ter uma ação para fora. Então, a nossa educação precisa disso. Claro que nós precisamos, como está no slide, adotar coisas, experimentar na nossa vida, criar. Se alguém vive 80 anos, 90 anos, olha esse círculo aí. Uma parte da vida a pessoa adota saberes, mas a maior parte da vida ela experimenta aquilo que adotou e uma parte ela cria que é esse ex, esse sair, sair para fora, é a minha contribuição. Eu adoto coisas, experimento na minha vida e saio em prol do outro. Isso é o carisma. Para a gente experimentar, o carisma tem que adotar, tem que ler, tem que estudar, tem que voltar para mergulhar na pedagogia de Jesus como é forte, no carisma, no modelo de Maria educadora. Precisa adotar, precisa experimentar isso para correr nas veias e aí poder sair. Lembro da frase, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Sabemos isso. Me diga as fontes de adoção o que que você lê, o que que você estuda, o que que você busca, quem que você escuta. A gente sabe qual é o tempero da experimentação e a gente sabe o resultado da criação. Qual que é o problema do fundamentalismo? Ele não adota nada, a não ser a si mesmo. Ele só tem como referência a si mesmo. Não lê ninguém, não estuda, não reflete, não busca outros saberes, não dialoga com os outros para ter um outro ponto de vista, aí vira fundamentalista e não cria nada. Só reproduz a sua única fonte. Um presidente que deu o Ustra, um dos maiores torturadores da história do Brasil, como fonte de inspiração, o que que pode sair, minha gente? Me diga com quem tu andas, eu direi o que você pensa e quais são suas ações. Me diga com quem tu andas. Porque nós somos seres abertos, inacabados, ser relacional, pertença, nós somos seres simbólicos, de transcendência, nós estamos em processo porque somos abertos, inacabados, nós temos uma dimensão biológica, outra psicológica, outra sociológica, e outra transcendental num espiral, gente, que vai abrindo. Eu não sou só biológico, eu não sou só psicológico, eu não sou só sociológico, mas eu não fecho aí, eu sou um ser aberto, permanente, em busca. Lembra-se do ainda, ainda não estou formado, ainda estou a caminho, mas não sou ser fechado, acabado, mente fixa, porque torna um ser em si, um fenômeno, uma coisa. O ser acabado vira uma coisa, um objeto. Nós somos seres abertos, arejados, em uma busca permanente, permanente, de interioridade e exterioridade. Eu olho para mim e olho para o outro, como uma criança faz durante a amamentação. Ela olha para o rosto da mãe e olha para ela. Esse processo de olhar para o outro e olhar para si, ela vai construindo a sua identidade. E nós também, gente, adultos, no processo da gente olhar para o outro e olhar para a gente, nós vamos construindo aquilo que ainda não somos. Mas estamos em processo. Somos seres em processo, mas precisamos nos abaixar. Precisamos discernir. Depois de escutar, é preciso discernir. É preciso passar da escuta para o discernimento, para a iluminação à luz dos critérios da tradição cristã e do carisma da congregação, para então apontar as propostas para o novo. Discernir, fazer escolhas, a vida é feita de escolhas como também das não escolhas. É preciso exercitar o uso do discernimento para escolher o bem diante de Deus e dos irmãos e das irmãs. É isso, gente. depois de escutar, Jesus tomou a palavra e fez valer a misericórdia com a mulher que iria ser apedrejada. Resgatou a força do amor, da boa notícia do reino. Esse caminho da misericórdia que Jesus tomou, ele exige também, gente, de uma correção. Vai e não peques mais, ele diz para a mulher. Gente, não é conosco, tudo bem, tudo é válido, tudo é certo. Não. A pedagogia de Jesus toma a palavra, mas depois diz, vai, vai lá, diz para o cego, vai lá, apresenta-te ao sacerdote, diz para a mulher, levanta-te e ande e não peques mais. Quer dizer, mude de vida, não deixe ser objeto na mão dos outros, garanta a sua dignidade, reconheça o seu valor, não fique encurvada, direita, vai, avante. Esta é a pedagogia que marca o carisma da congregação. é a marca, sem dúvida, da Imaculada Rede de Educação, mas também das irmãs servas de Maria Imaculada. Conhecer e ter uma experiência vivificante com Jesus, mestre e educador. Entrar no caminho para abrir perspectivas de vida. Perspectivas de vida. A campanha da fraternidade nos provoca, ligada ao carisma congregacional, da importância da família. Ver que a congregação vem para cuidar das famílias, vem cuidar do coração das famílias. Cuidar do coração. A família, portanto, é um lugar privilegiado para crescer em sabedoria e dar de graça. cuidar da família, educar para todos. Educar é um direito universal. Ter moradia, ter alimento, ter trabalho, ter água potável, ter saneamento, é um direito de todos. Educar integralmente. A educação cristã se orienta pelo objetivo de formar a pessoa humana em todas as suas dimensões. igrejas. Esta é a perspectiva para a educação católica nesses tempos inseguros. Educar na fé. Alguns dizem educar a fé. Ou educar na fé. Seguindo o mandato missionário que Mateus coloca no capítulo 28. E depois de fazer discípulo todos os povos. ensinai-os a observar tudo o que eu vos mandei. Isto é que nos garante se estamos no caminho certo. Não é cumprir regras, é observar tudo o que Jesus ensinou, especialmente a misericórdia. Fala com sabedoria, ensina com amor. educar para o diálogo. Ontem mesmo saiu mais um documento da Congregação para a Educação Católica que fala da educação católica para criar a cultura do diálogo. É um documento que nós vamos oportunamente estudar nas nossas escolas e devemos estudar. Porque Jesus educa desde o diálogo pautado sempre na misericórdia e educar para o belo, o bom, o verdadeiro. Isto é tarefa da família, das instituições educativas, de toda a sociedade que deve abrir-se ao belo, ao verdadeiro e aquilo que é o bom. Lembra-se do livro de Gênesis e Deus viu que tudo era muito bom. e nós continuamente transformamos em ruim aquilo que era muito bom, aquilo que era muito belo, aquilo que era o Deus verdadeiro, depende se nós transformamos em falso Deus, em ídolos que enganam, que trapaceiam os outros, como eu já mencionei. e aí nós precisamos, gente, garantir, aprender a crer, aprender a crer, e crer tem consequências, por isso não tem como fugir do discernimento. pra discernir, fazer escolha, nós precisamos conhecer, gente, não tem jeito. Pra escolher um bom currículo, um bom trajeto, um bom itinerário, a gente precisa conhecer, conhecer um projeto pedagógico evangelizador que vocês têm, né, tem um projeto pastoral tão bonito, quer dizer, pra isso precisa estudar, precisa conhecer, e toda escolha tem uma implicação moral, política e social, ela não é neutra, ela não é neutra, por isso temos que usar a emoção, a razão e a fé. Não dá pra ficar só com a razão, não dá pra ficar só com a fé, light, diet, ou ficar só com as emoções, é só o tripé, conforme nós vemos aí, o coração dando a mão ao cérebro, permeado pela fé o tempo todo, sabendo que sempre estamos em processo, mesmo que às vezes a gente se equilibra, que a gente perca a paixão, que a gente perca a efervescência, como dizia Max Weber, é difícil a gente ter uma efervescência o tempo todo, a gente cai na rotina, o carisma na congregação também às vezes cai, a pedagogia de Jesus, o modelo, o princípio de Maria, né, Maria Imaculada, muitas vezes aquele modelo de mãe, acolhedora, impulsionadora, educadora do seu filho, e de todos nós hoje, às vezes a gente vai esfriando, mas a gente tem que resgatar a efervescência que só vem de uma articulação, fé, razão e emoção, aí nós vamos estabelecer um currículo evangelizador, um documento do Celan, vão e ensinem, tem uma pérola, a gente diz, a escola católica exige um currículo evangelizador para conformar uma comunidade capaz de anunciar e desenvolver de forma orgânica e sistemática, desde seus diversos componentes e âmbitos, atitudes e competências reveladoras daqueles valores propostos por Jesus Cristo no evangelho. Tá vendo? Isso tá, é no carisma da congregação, o Jesus mestre. por isso os grandes objetivos da escola católica são anunciados diariamente de forma orgânica e sistemática nos diferentes âmbitos do currículo e portanto pela totalidade dos agentes educadores. Tarefa para casa, a gente lê do documento do Celan, vão e ensinem o número 33, ou lê o documento todo, que é fabuloso. eu peguei só duas frases aí desse desse número. Pela escola todas, pra isso, gente, precisamos nos abaixar. Jesus se abaixava pra conversar. Seja com a samaritana, seja com a mulher considerada adúltera, pecadora, considerada pelo machismo, né? como que nós vamos entrar no projeto de vida pra que a gente não se perca no caminho ou fica se arrebentando no caminho, articulando razão, como eu disse, fé e afeto, porque a razão nos possibilita conhecer. A fé nos possibilita encantar. e o afeto nos possibilita envolver. Olha que maravilha. A razão nos permite conhecer, a fé nos permite encantar, enfeitar a vida e o afeto nos possibilita se envolver pra ter uma excelência evangelizadora e uma excelência acadêmica. E aí eu já vou terminando, volto na pérola do carisma congregacional nos objetivos da rede imaculada de educação. Os objetivos da educação e da ação do educador devem ser educar o ser humano inteligente. Olha aí, ó. criativo com personalidade moral e religiosa e espiritual consciente de seus deveres relacionados à família, à igreja, à sociedade e ao país. O pedagogo sublinha a consonância da meta da educação com o sentido da vida do ser humano. O qual está em aperfeiçoamento. Gente, vocês não vão esquecer o ainda. Se você chegar em casa e falar não sei fazer um bolo de fubá, você não vai dizer assim eu ainda não sei fazer. Eu não sei fazer um biscoito de polvilho, eu ainda não sei, mas eu vou fazer. Lembra? aperfeiçoamento formação do caráter da vontade da realização de sua vida pessoal é formar o ser integral está aqui o processo todo está aí a partir dos valores que são fortes do carisma o amor educar o coração o acolhimento o respeito a solidariedade a responsabilidade e a autonomia estão vendo essas palavras aqui cada uma é uma marca nenhuma está isolada acolher amar respeitar ser solidário responsabilizar desenvolver para a autonomia e aí gente não tem como não exigir de cada um de nós educadores e de vocês da Imaculada Rede de Educação se deve exigir uma experiência de Deus aprender a crer se deve exigir estudo da complexidade que o mundo é complexus em latim complexus significa tecer juntos e a gente só vai descer juntos se a gente conhece se a gente estuda e aí o convívio estar aí estar onde estão jovens onde estão as crianças como Maria tinha as mudas e Maria estava lá Jesus e os discípulos foram depois quem viu o problema do povo lá foi Maria porque ela estava lá gente isso aqui é uma exigência para cada um de nós e para vocês da rede de educação Imaculada Rede de Educação experiência de Deus não infantilizada minha gente não infantilizada quem é adulto tem que pensar como adulto tem que estudar porque o mundo é bem complexo não é complicado não ele é complexo ele deve ser tecido juntos e não por um ou outro psicopata e estar aonde a vida mais clama aonde a vida mais clama aí a gente vai ter um currículo um itinerário um trajeto inspirado no carisma numa visão de educação arejada numa engrenagem maior que a identidade cristã católica e o carisma da congregação que vai movimentar o currículo o itinerário o trajeto o caminho gente criando sinergia entre nós para enfeitar encantar o destino e ser uma boa notícia e lembrar que isso talvez não aconteceu ainda as pessoas não vivem o carisma não vivem ainda a nossa escola não tem um currículo evangelizador ainda mas vai ter mas vai ter mas precisa quebrar a mente fixa a mente fixa gera morte e aí termino essa frase eu me inspirei no São Vicente de Paulo patrono dos pobres quando o povo dizia não, não tem pobre na nossa cidade aqui não existe pobre não tem ninguém aqui não e ele sempre dizia os pobres eu os vi ele ia nos palácios rodava lá fazia campanha não, mas cadê os pobres? os pobres eu os vi nós temos que falar gente os alunos eu os vi os professores eu os vi os colaboradores eu os vi os pais as famílias eu as vi sem ver não tem escutar não tem discernimento e não tem ação e esse é o nosso desafio gente agir agir escutar discernir discernir e agir os alunos eu os vi muito obrigado o que é o que é o que é Sério, não está saindo o teu som. Ah, é aquela coisa básica, né, professor, que a gente esquece, né, eu aqui falando. Me perdoe. Eu dizia o quanto me emociona ouvi-lo, o quanto me emociona todas as reflexões que o senhor traz, trouxe hoje, independente de qual congregação, de qual carisma, de qual situação, independente. Porque realmente é verdade. Educar é uma, acho que é de uma nobreza, a ação de educar é tão nobre, é de tanta riqueza, é de tanta proximidade com a própria criação, com o próprio criador, que não tem como não se emocionar. E se o senhor visse tudo o que está sendo dito aqui no chat, todos os comentários, o quanto é unânime esse sentido. Então, como disse o senhor, eu vi, né, eu tive uma diretora uma vez que dizia assim, você é responsável por tudo que você sabe. Se você viu, você sabe. Então, você é responsável por resolver esse problema. E acho que hoje a gente tem aqui muitos responsáveis por resolver tantas situações aqui, como essas que o senhor nos provocou, né. Professor, as pessoas fizeram comentários, não fizeram perguntas, mas como eu sou enxerida, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque, antes de mais nada, eu sou professora de educação básica. E eu sempre gostei muito do trabalho com educação básica, a minha pergunta, ela está relacionada ao mesmo tempo que tem a ver com gestão das diretoras, das coordenadoras e tudo, tem a ver com a fala do professor. O senhor deu algumas pistas quando trouxe aí o currículo evangelizador. Mas eu fico imaginando uma outra situação, como é que uma família, uma pessoa, um ET que baixasse aqui no planeta, poderia olhar para uma escola da rede imaculada e dizer, nossa, isso é diferente, isso tem um olhar muito humanizado, isso tem um carisma por trás, isso é diferente, não é como qualquer escola, mesmo que tenha resultado acadêmico bacana, não é isso. Eu percebo outra coisa. Quais são os sinais que as pessoas podem perceber diante desse currículo evangelizador dentro da escola, que tem um carisma como a rede imaculada? Com certeza, as irmãs estão coçando a língua para responder essa pergunta. Porque as irmãs saberiam melhor do que eu, né? Mas eu vou só dizer o que que, como era o título que as irmãs colocaram, né, Célia? Diante dos desafios, que perspectiva para a educação católica? Eu acho que as irmãs, eu já tive uma oportunidade, em 2016, de ter com o pessoal da pastoral lá em Ponta Grossa. Eu convido a irmã Rosângela e a turma aí, e deu para conhecer um pouco, já conheci a congregação quando eu era seminarista, lá nos tempos idos, né? Eu acho que as irmãs têm uma simpatia, sabe? Uma leveza. Eu acho que isso, Célia, talvez seja uma das coisas que mais me chamam a atenção na congregação. Eu acho que essa leveza, esse sorriso que a gente percebe, e o investimento na formação dos educadores. Eu acho que as irmãs têm apostado nisso. Então, primeiro, é aquilo que eu dizia antes, que eu gosto dessa definição, de que ensinar eu tenho que saber, mas educar eu tenho que ser. Claro que isso não está tão separado assim, né? Mas eu acho que esse encanto, ele vem, primeiro, de uma boa preparação. Eu acho que as irmãs são muito bem preparadas e, com certeza, selecionam educadores bem preparados, educadores que também cresçam no nível afetivo, não fiquem infantilizados, bebês querendo cola o tempo inteiro. De vez em quando precisa de cola, mas tem que engatinhar, ficar de pé e andar, e tem que ajudar outros a crescerem. E também crescer no universo da fé. Eu acho que um problema nosso das escolas, viu, queridos educadores, as irmãs, e você, né, Célia, a equipe da FTD, a gente sente que muitos educadores das nossas escolas têm uma fé muito infantilizada. É um Deus muito de uma criança, desculpa, não um Deus, uma ideia de Deus. Deixa eu falar, Deus, 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 a gente não dá conta de defini-lo, mas só que, como adulto, a gente tem que ter uma ideia de Deus diferente de uma criança de nove anos. Não que é melhor, ela é diferente. E tem muitos educadores que pararam com a ideia de Deus quando fizeram a primeira comunhão. E aí ficou com aquela ideia de Deus, pronto, parou aí. Não, tem que crescer. Por isso, um dos pilares para nós, e que a gente tem assistido na FTD, eu sei que as irmãs têm, o projeto de pastoral dela é muito legal, a irmã Rosângela que coordenou aí, com toda uma equipe grande, né, está muito claro isso, que a dimensão do crer também se aprende. Então, eu acho que a visibilidade da escola, ela tem que ser de excelência no saber, de excelência na afetividade, e de excelência na espiritualidade. É isso aí. Eu acho que não preciso fazer propaganda, não preciso gastar em marketing. O marketing vai ser feito de boca em boca. Vai ser feito de boca em boca. Concordo com o senhor. E acho que é um grande desafio ensinar na misericórdia, ensinar para o silêncio, ensinar para a introspecção, ensinar para ouvir para o diálogo. São muitos desafios, né, professor? Eu acho que realmente, e concordo, acho que o carisma traduz muito isso, né? Quando a gente convive com as irmãs, a gente escuta isso, sente isso, vê isso nos olhos, né? Então, a alegria, essa coisa, faz muita diferença nesse mundo conturbado, né? Faz muito, Célia, porque são irmãs felizes, eu acho. Claro que não é que não tem problema, talvez um dia a gente não está tão bem, né? Como nós, um dia você está mais animado, outro dia está mais cansado, um dia umas coisas deram certo, outro dia outras coisas não deram certo, né? Mas, no geral, é aquela alegria que sai pelos pobres, né? Isso que é bonito, né? Que é bonito. E não é só pobre de dinheiro, de recurso, né, professor? Há tanta pobreza, de tantos tipos, não é? Há muitas pobrezas. Professor, você sabe que eu queria muito lhe agradecer por esse momento, faz parte de um, essa ação, né, que só queria contar isso para os educadores, essa ação faz parte de uma matriz de serviço que a gente tem para entregar para os professores, para as redes, para as escolas, para as gestoras, que envolve não só esse trabalho mais institucionalizado, mas também o suporte pedagógico quando do uso de material didático, né? Então, não só encontros assim, mas encontros nacionais, cursos, plataformas e tudo, e que quando a gente pensa, né, quando a FTD pensa, pensa nessa dimensão de sair da... de entregar aquilo que é prático, aquilo que é cotidiano, aquilo que está no fazer do professor, mas também naquilo que transcende, naquilo que reforça, naquilo que valida essa dimensão da transcendência da própria rede. A gente fala do corpo físico, são as escolas, os seus recursos humanos, didáticos e tudo isso, mas a gente também fala de uma dimensão transcendente das redes, transcendente das escolas, e é isso que, de fato, é percebido, né, como real, que é o diferente daquilo que eu escutei aqui, ouvi tanto o professor falando, né, do orgulho de ser imaculada, de como são acolhidos, de tudo isso. Então, é importante deixar claro, né, que a gente acredita nas mesmas coisas, porque estamos no mesmo, na mesma situação de instituição confissional, né. Acho que, é claro, né, não é momento de fazer propaganda aqui, mas é importante dizer isso para todo mundo, porque isso não é comércio, isso é naquilo que a gente acredita, né, todos os dias se levantar para realmente apoiar missões. Acho que isso faz toda a diferença. Professor, muito, muito, muito obrigado mais uma vez, e para dar sequência aqui, começar os nossos encerramentos, né, eu queria chamar a irmã Rosângela, né, a gente teve muito compartilhar aqui, mas agora a lição de casa é refletir, né, internalizar as provocações, considerar o fluxo social da escola na perspectiva de um mundo cada vez mais próximo àquilo que é exortado no carisma da Imaculada Rede, né, entender como é que eu consigo traduzir isso no cotidiano e não deixar de ser, né. Então, para começar essa despedida, despedida, eu chamo a irmã Rosângela para as suas considerações finais, irmã. Então, Célia, estou aqui já, agradeço imensamente por esse momento de formação que nós tivemos, foi uma noite maravilhosa, com tantas palavras que estão ressoando agora na nossa cabeça, no nosso coração, agradeço imensamente o professor Antônio Boing, com o qual já tive a oportunidade de ter muitos encontros, já foi aluna dele também em algum momento, nossa congregação já teve várias oportunidades de se encontrar e refletir juntamente com ele, vários assuntos. Professor Antônio, nossa gratidão por ter estado conosco nesta noite, por todas as palavras carinhosas que você passou a nós para que pudéssemos refletir e para que possamos continuar seguindo adiante com força, sendo fiéis à nossa identidade, ao nosso carisma, tendo coragem de professar a nossa fé, de sermos realmente uma escola confessional, que ama aquilo que faz, que educa o coração, que educa para a vida. Nós temos consciência disso, temos também a consciência de que nos antecederam mulheres muito fortes na fé, mulheres batalhadoras, irmãs, que talvez materialmente tiveram muito menos do que nós, mas que tiveram um espírito muito forte, que tiveram uma fé inabalável, que venceram muitas dificuldades e que mantiveram as nossas escolas em bom funcionamento, que deixaram para nós essa herança. E junto com essa herança, nós recebemos também muitas pessoas maravilhosas. Temos os nossos colaboradores, professores, pessoas que trabalham conosco diariamente, com os quais nós compartilhamos também a nossa fé, compartilhamos o carisma de educar o coração diariamente. Temos consciência disso e sabemos que é uma tarefa bem exigente para os dias que nós estamos vivenciando. E também, hoje, eu tenho alegria de parabenizar uma das nossas escolas. A Escola Madre Anatólia de Curitiba está completando hoje 90 anos de missão. Então, em nome de todas as diretoras da Irmã Marli, de todos os educadores das demais escolas e colégios, nós desejamos que o Madre Anatólia tenha muita fé, que o Madre Anatólia siga adiante com muita força, com muita bravura. Desejamos aos seus educadores muito encantamento, muita alegria, que vocês encantem, belezem, enfeitem e sejam alegria para aqueles com os quais vocês convivem. Então, parabéns ao Madre Anatólia. Também ficamos sabendo que a FTD faz aniversário nesta semana, 120 anos. estendemos a nossa gratidão à FTD por este momento e também pedimos a Deus que abençoe todos os seus trabalhadores por levar adiante essa missão por 120 anos, que é um tempo razoável para ser feliz e para fazer muita gente abençoada e feliz também. E eu gostei demais de muitas palavras que o professor Antônio colocou aqui hoje que servem para nós. De modo especial, fui muito tocada pela oração inicial quando o divino colocou a bandeira da Ucrânia com aquelas marcas de sangue de sofrimento e pela fala que o professor retirou do João Paulo 23 quando ele fala que não temos que ter medo, que o Senhor está sempre presente. Eu acredito nisso, embora muitas vezes caia no esquecimento, mas eu tenho essa fé de que Deus está conosco e que é por isso que nós temos força e continuamos a nossa caminhada. depois foi falado da escola que nós sonhamos. Sonhamos sim com uma escola que eduque pessoas, que forme pessoas para a vida, que ajude a formar pessoas de bem, pessoas que tenham conhecimento acadêmico, pessoas que levem para a vida o amor, a paz, a justiça, o senso do bem comum, que sejam irmãos uns dos outros. Estamos vivendo num momento de tantas contrariedades, de tantas dores e quando o nosso carisma vem nos dizer que nós temos que educar para a comunidade, isso nos deixa fortes também, porque indiferente do momento em que a gente vive, educar para a comunidade e para a vida precisa ser realmente o nosso desejo, precisa ser a nossa tarefa de casa todos os dias. E escutar, temos ouvido tanto sobre essa palavra, escutar, como que a gente escuta no dia a dia, as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, os nossos colegas de trabalho, as pessoas com as quais nós compartilhamos a nossa vida. É só escutando que nós teremos discernimento e equilíbrio. E eu penso que nos dias atuais ter equilíbrio é uma necessidade muito grande, mas é muito, muito difícil você chegar a este ponto. Mas é possível, porque ainda não chegamos lá, mas vamos conseguir, né? E essa responsabilidade nossa diante da vida, diante de manter aquilo que nós recebemos todos os dias. Então, fica aí registrada a minha gratidão por este momento, por esta noite que foi tão agradável, que trouxe tantas reflexões maravilhosas. Acredito que todos nós marcamos alguma coisa também no nosso caderninho para depois rever, repensar. E termino com aquela palavra colocada lá, criar sinergia. Eu percebi que durante o encontro, nós estávamos numa média de 276 pessoas. Para uma terça-feira à noite, depois de muito trabalho, é um número muito bom, significativo. É sinal de que nós queremos criar essa sinergia. E que o Espírito Santo de Deus nos dê um coração aberto, gentil, um coração humilde, para que a gente possa acolher, escutar e viver cada dia da melhor maneira possível. Muito obrigada a todos por este momento, pela presença e pela partilha. Eu que agradeço, irmã. Muito, muito, muito obrigada por este momento. Muito obrigada pelo tempo de todo mundo aqui, de estarmos juntos e pensarmos pelo mundo melhor, por um mundo melhor, por um crescimento individual, por educarmos na misericórdia, por buscarmos esse mundo. É esse que a gente está mirando, né? Então, finalizando esse encontro de hoje, nós agradecemos muito a presença e a participação de todos. E, em função do tempo limitado aqui, pode ser que tenha uma ou outra dúvida. Não fique com dúvida. Manda para a irmã Marli, que ela manda para mim. A gente resolve isso. E também os consultores da FTD estarão disponíveis para qualquer suporte carreira e a sua escola, né? Professor, você também precisar. Muito obrigada mais uma vez. Uma noite abençoada, uma semana abençoada. E ficamos por aqui, né? A nossa missão é sempre apoiar a sua. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite, pessoal. 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 Obrigado.